Séculos de escravidão e machismo jogaram as mulheres negras para a base da pirâmide social. E no mercado de trabalho, isso significa falta de direitos e alta informalidade. Vera tem 55 anos, só teve trabalho com carteira assinada por um ano e seis meses como auxiliar de limpeza. Hoje vive da venda de papelão e já faz tempo que desistiu de procurar por um trabalho formal. Tem muita cima que não quer por causa de cor, porque o serviço de mulher como trabalha na rua, para fora, como trabalha dentro de casa também. Mulheres negras como a Vera são as que mais sofrem com o desemprego e baixos salários. Elas são 28% da população em idade de trabalho. Ainda assim, enfrentam enormes dificuldades para se inserir no mercado. Pouco mais da metade das 50 milhões de mulheres pretas ou pardas está ocupada ou buscando emprego. A outra parte está à margem. A informalidade entre as mulheres negras é um problema histórico e que se mantém ao longo do tempo. Nos primeiros três meses deste ano, quatro em cada dez trabalhavam sem carteira assinada. Como a Lusângela, que teve o último registro em carteira há 20 anos, desde então trabalha no comércio informal ao lado do marido. A renda do casal é pouca, o suficiente só para as despesas mais básicas. A rua ou pouco é muito, dá para a gente pagar nossas contas, pagar aluguel, pagar luz, pagar água. E a gente tem que viver. As mulheres negras também são as que recebem menos. Na média, o valor não chega a metade do destinado aos homens brancos. E é 60% do que recebem as mulheres brancas. Só 9% das mulheres negras estão no grupo dos brasileiros, que recebem mais do que R$ 5 mil por mês. Eu acredito na somatória de ações afirmativas, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. As empresas precisam entender a oportunidade que elas têm na mão de investir em diversidade e inclusão para que nós, mulheres negras, possamos mostrar o nosso potencial.